Revisão ligeiramente em baixa do crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre. Em termos anuais, o PIB norte-americano cresceu 1,1%, uma décima menos do que a primeira estimativa do Departamento do Comércio. Os dados dos inventários e do investimento empresarial revelaram-se inferiores ao previsto. Já o consumo, que representa dois terços do PIB, cresceu 4,4%, duas décimas mais do que a primeira previsão. Alguns membros da Fed e analistas estimam que a economia deverá acelerar no terceiro trimestre, tendo em conta os dados do investimento empresarial e do comércio externo. A solidez do mercado do trabalho deverá continuar a impulsionar o consumo.